Eu estou aqui à espera de... Muito obrigado. Porquê que o Ministro da Saúde anda com uma faca, uma pontimola nas costas? Vocês não têm noção, pois não? Eu estava no porta-luvas, mas como eu já que vence a peça, fui logo lá a buscá-la. Você acha que eu ia roubar assim? Aquela coisa que eu lhe dei agora. Qual coisa? Eu até vos digo aqui uma coisa. Eu tenho aqui já para solidariedade um género de uma chave dourada de 3 ou 4 pinos. Pronto. Foi aqui o som mariquinha que deu. Vou já pôr em casa, vou fazer o reservatório das coisas que vamos adquirindo. É o táxi 415, está a chegar. Oh, 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 olha aqui. Olha, até trago a polícia e tudo. Olha, que é melhor que isto? Já que estamos aqui os três, vamos já pôr aqui uma coisa. A multa que eu levar é dividir por 4, seja ela ou qual for. O motivo da abordagem foi, você passou 2 vermelhos. Não tenho nenhum comprovativo que é de altónico consigo agora na sua... Como não tenho, porque o mariquinho ficou em mim o passar, amigo. Não, não, um gajo tem um problema de saúde. Tem que assumir-lo, eu sei que eu tenho que assumir o problema. E tudo o que eu disse? Passei-lhe um aviso escrito, está bem? Obrigado. Move, flex. Olha, tudo a correr bem, olha. Depois se eu precisar de algum material e tiver, já sabe. Combinado, combinado. Obrigado. Você é para onde? Desculpe lá. Era para o tacos. Para o tacos, pronto. Calha-me bem que até tem que ir lá e levantar um cliente. É verdade. Ora, vamos aqui já passar. Eu estava só a brincar consigo, obviamente eu não ia ligar à polícia. Oh! Você está a ver o stress que está a ser, hein? Foda-se. Pá, isto é... A polícia... Epá. Passei vermelhos, talvez. Talvez. Pronto. Agora, é preciso escrever. Apá. Não é preciso escrever. Você nunca... Você gosta de jogos de computadora? Não. Apá, jogo de vez em quando só e... Nunca jogou o Crazy Taxi. O Crazy... Ih, é assim que é de muito tempo. It's a Crazy Taxi. É verdade. É que se ganhava pontos por centrar nas pessoas. Era tudo à frente. Era tudo à frente. Pronto. Eu sou... Eu sou o Ice. Pode-me chamar... Pode-me chamar... Tratar por Ice. Ou então, Cubing of Ice. Ok? Cubing of Ice. Ok. Que é em inglês, cubinho de gelo. Mas pronto. E era isso que eu... Esta é assim. A sociedade hoje em dia. Um gajo trabalha. Eu mato uma trabalhada em noite. Apanhei quase dia. Já o estou a deixar quase noite. E depois as pessoas também não pensam de roubar os outros. Quer dizer, eu tenho três clientes no carro. E estavam ali a fazer uma abordagem. O gajo fazia uma escolta. Vinha atrás de mim. Sim, senhor. É pá, uma coisa espetacular. Até para o aparato deles. Para ver esse serviço. Chego aqui aos tacos. Aborda-me ali como se nada fosse. E pago o que tenho a pagar. Agora, os meus clientes não é que não podem ficar retidos. Percebe? Isto não é nada. Isto não é nada. Agora, chego aqui. Pronto. Vamos lá ver os clientes que eu tenho aqui. Tem preferência ou lugar? Pode deixar? Não, pode ser aqui. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Para você relaxar, se quiser. Sim, senhor. Eu vou ter uma casa de chá. E depois eu convido. Ah, sério? Ah, sério? Eu adoro chá, pá. Só para avisar que está a contar. Eu adoro chá. Está a contar, peraí. Não, deixa estar aqui mais um bocado. Peraí. Não, eu falo daqui de fora. Falo daqui de fora. Ah, mas ainda está a contar. Porque ainda estamos a falar. Ah, pronto. Estamos a falar. Estou a vir. Estou em serviço. É um táxi. Ah, sorela. Não. Ah, eu saí ainda agora. Caso não deixei ficar um anel de ouro aí no tapete. Oh, vou procurar. Vou procurar. Se eu encontrar, digo-lhe. Está bem? Pronto. Até já. Eu já lhe dou um telefonema, tá? Até já. Com licença. Ok, com licença. Ora, deixa cá ver quanto é que você me deu. Veja lá. Ok. Deve-me 70 e tal, pá, né? Eu já nem sei o dinheiro que tinha. Você, por acaso, não quer dar mais um bocadito, não? Faz estes estressos todos. Toma-me aqui. Uma casinha para acalmar. Não, isso é que não. Não, senhor. Não, não. Uma coisa é chá, outra coisa é dinheiro. Isso. Ah, então pronto. Isso sim. E tem mais um chazinho. É o que eu tenho aqui no bolso. Mas a casa vai ser disto, ó? Diga. Olha, tem-se calhar até tal e o senhor agente subarrar a dizer que você tem o material. Senhor agente! És capaz de vaca bem galana? Senhor agente! Espera algum. Não vou dizer nada. Vai, tem que ir apanhar ali um cliente. Olha, obrigado. Sem precisar, é só dizer, está bem? Olha, então pronto. Eu depois fico atento à casa do chá. Quando ela abrir... Então diga-me uma coisa. Liga lá para os taxos. Está bem, está bem. Tem que ir apanhar aquele rapaz. Até já. Com licença. Obrigado. Foda-se, deve-se para trabalhar, pá. Boa noite. Boa noite. Tem uma passadeira aí que eu não estou a ver ou quê? Foste tu que me desligaste do telefónio, na cara. Opa, deve ter sido... Opa, isso eu não sei... Oh, drogada. Este senhor já existe. E tu me desligaste na cara, Piu. Não me desliguei nada, pá. Piu. Eram a polícia Piu-Piu que estava aí com armas apontadas a mim. Pá, que eles enganaram-se do taxista. O que fizeste? Não fiz nada. Passei um vermelho sem querer. Eu disse, Príncipe. Estás a ver? Eu disse que a polícia aqui era em pidescria. Olha lá uma coisa. Você vai entrar ou não? Mas podes levar o Cid? Eu agora já cá estou, Príncipe. Era para me trazer-te para aqui. Olha, foda-se. Olha, caralho. Ah, então me anhou para aqui. Oh, oh, oh. Oh, Logan. Não estou-me para aqui de propósito. Não, então... Agora quem é que paga isso? Vou ser eu? Não. O Vidal disse... O Vidal disse... Eu queria um táxi e que paguei uma volta. Ai, com caralho, uma foda. Oh, Príncipe, eu pedi o táxi. Dizais que não pedias. Já arranjei boleia. Até agora mandaram-me ir para aqui? Oh, 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 Logan. Ah, mas espera lá, oh, Príncipe. Não fui eu que te chamei para aqui agora. Oh, Logan. Mas se tem que me pagar... Eu posso ter que me pagar esta taxa. 30 dólares. Fui eu. Fui eu que chamei porque o Vidal disse que eu queria dar uma volta. Oh, Logan. Ah, tu é que chamaste o taxa, agora pague-as. Oh, Logan. Tens que me pagar por menos 30 dólares de taxa. Ah, tu está para lá. O carro manda sozinho. Eu tenho que pôr o Gota, pá. O que é que tu disseste, Vidal? Tenho aqui clientes para ir a tratar. Aquela foto que tu tens. Oh, amigo, obrigado. Obrigado. Aquela foto que eu tenho. Foda-se. Ficar qualquer coisa também para comer. Sou Vidal, muito obrigado. Alguma coisa é só ligar. Está bom? Desculpa lá, pá. Cuidado aí que a polícia quer pidejo. É, eles já não aí, pá. Eles já não aí, mas a gente vai tomar conta deles. Não se preocupe. Já tive problemas com a polícia que chegue. Você? Um filme do caralho. Olha, Príncipe, estava a ver xódios com o Jorge Palma. Ah. Estou com o certo, o dele, em 80s. No Teatro Vila-E. Vamos que? Olha bem eles. Diga. Espera aí que ele está a contar. Sempre a controlar. Sempre a controlar. Isto é pidejo, Príncipe. Eu já não sei bem passar. Olha, olha, olha. Olha. Estou com a passadeira, não. Estou com a passadeira, caralho. Não, Príncipe. Mas estás maluco, tio? Pio, isto é tudo maluco. Isto é tudo maluco, é? Diga, amigo. Quanto é que fica a esperar aí que eu vá comer qualquer coisa e levar-me até ali ao pier? Ui, com caralho. Estamos a falar aqui de uma coisa. Espera aí. Qual pier? Quando é que se refere-se a quê? Está ali um bar de jogos. Olha lá o que é aquilo. Eu gostava de lá ir. Um bar de jogos? Seja um, não é? Seja um, ora deixa-me fazer contas. Estar aqui à espera. Espera aí. Estou! Eu também não. Agora não posso. Agora não posso. Até já. Agora jogue-os. 230 dólares. Não posso fazer menos. 230 dólares. Estar aqui à espera e indo ao bar. Não posso fazer menos que isto. Príncipe, tem-se um espetacular aqui no self-ass. Olha, 250. Pronto. Não se fala mais nisso. Ah, pera-me. É para esperar. Obrigado por pontos. Então vá, vou já estacionar. Com licença. Não esperas nada, pá. Então. Então. Eu não espero. 200 dólares. Pronto. Fecha-se assim, vá. Está bem. Então vá. Até já. 200. Alô, cabicou. Elder Conduto ao serviço. Olha. Oh, amiga, então. Diga. Quando fechaste-me aqui na garagem, mas isto e revocaram uma moto. Onde é que eles me levam isto? Opa, é a ver aqui, é a ver aqui onde é que eles apreendidos, que eu também não sei bem. Deixa cá ver. Opa, então tu és taxista, é taxista e não sabes onde é que eles apreendidos. Já sei onde é. Já estou aqui a ver a grua. Está uma aqui, você quer aqui ou quer a onde? Lá para cima? Para o norte? É para onde? Não, eu estou na garagem, tenho que ir buscar a moto. Você está na garagem, quer ir buscar a moto, não vai a pé. Ok, então deixa-me calcular aqui a rota. É que eu agora estou cá em baixo, ao pé do aeroporto. Um caralho, você... Deixa-me ver se eu arranjo aqui outra solução. Não, não está, que eu vou buscar-lhe, espera aí. Ah, foda-se, até tu cá chegar já eu ganhei barba. Olha, já estou a ir, já estou a ir. Ouça uma coisa, faça isto por 110 dólares. Vá, até já, com licença. Até já, bora. 200. Ó amigo, bora, vamos lá então. Tem ali já outro cliente à espera. Desculpa lá que não consigo andar mais pressa. Espetáculo, foda-se. Aí está assim a carreira. Vamos lá embora. Opa. Vamos lá então. É pá, isto, lá está, você partiu o perno. Foi fazer o quê já agora, se não é excreção? Tive um acidente de carro. Acidente de carro. É, verdade. Estava a conduzir, houve um gajo que não me deu a cedência de passagem, bateu-me de frente. E fiquei com a perna presa no volante. Fiz uma fratura em três sítios diferentes, um dos quais, um dedo do pé. Olha, já parti o meu braço em três sítios diferentes também. Parti em Algezur, Coimbra e Lessa de Palmela. Lessa de Palmela? Lessa de Palmela, por acaso eu gosto. Lessa de não sei o quê. É a terra dos... É Lessa de Palmela ou não é isso não existe? É Lessa de não sei o quê. Ou Palmela só. Lessa de Palmeira. Lessa de Palmeira, é isso? Sim, exatamente. A minha banda favorita, seus Expressive Soul são de lá, sabe? É isso mesmo. Qual banda é de lá? Os Expressive Soul. Ah! Ok, ok. Não, não, não. Conheço, conheço. Conheço. Ele é muito amigo de um sobrinho meu. Ah é, é seu sobrinho? Não, não. Ele não é uma sobrinha. É muito amigo de um sobrinho meu. Qual é o seu sobrinho? É o... O amigo dele. O amigo? Pois. É, sim. É o Jorge. Jorge? Carlos Jorge? Carlos Jorge? Não, não. É só Jorge, Jorge. Ele é Jorge Almeida. Esse Jorge Almeida não era baterista numa banda em Milanova Danços, não. Ou estou confundindo? Era por acaso era, sim senhora. Ah, já estou a ver. Ah, esse gajo é um gajo porreiro. Olha, estudávamos, eu estudei jornalismo e trabalhei em alguns estudos na Universidade de Coimbra, que a minha mãe tem uma veia de jornalística e o meu pai também tratava assim, tratava e trata de algumas, de alguns trabalhos assim mais fora da caixa, era biólogo marinho, uma coisa assim de toda a maneira. E lembro-me de um, de um tal, olha, 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 epá, foda-se, está a ver, se eu não abrando, foda-nos a perna aqui, três lados, está a ver, está a ver, está o nosso terceiro passagem, caixa, vem ali como se nada fosse, não é que eu agora em vez de serem três lados era em três mais dois, que agora partia a perna aqui lá em cima e depois em três sítios, e depois, e depois como é que era, depois já não sabia em quantos sítios é que tinha partido. Isto era uma desgraça e a conta de táxi aí era uma loucura, olha amigo, isto está entregue, quanto é que falámos, duzentos, não é? Fala cento e cinquenta, duzentos, 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 está-se a baixar, está-me a pedir desculpa? Não, está a ver aqui se o gajo me arriscou o carro ou não, que eu senti um toque, foda-se. Tá, então deixa-me ver aqui, transferir, e pá, sabes que eu nunca fiz isto, normalmente a minha filha que faz as transferências todas. Ah, não faz mal, é para o número um. Porque normalmente é tudo, é tudo, é tudo. O que é a garagem deste gajo? Traz o dinheiro. É tudo carcanhol, é normal, é normal. Então pronto, olha, uma nota dez. Mais uma nota dez. Isto também tem que ser com notas, ou posso mandar logo tudo? Não, mande logo tudo, mande logo os duzentos, uma vez. Então agora já são, agora já são menos. Não, isso nem entra na conta. O quê? Tem um valor mínimo para mandar, cinquenta dólares. Não, isso perdeu-se no boide. Isso devolve. E pode ser mais, agora é quanto? Agora é mais quenta, quatro vezes. Mais cinquenta, quatro? Sim. Tais-me enganar, olha que eu sou burro informaticamente, mas não sou burro aqui. Ah, então olha lá, cento e vinte. Estava-me a meter contigo para ser visto. Seis, sete. É que assim estás-me a enganar tu. Então, ou faz várias contas. Tá, faltam dez euros. Então, dez e dez, vinte, mais cinquenta, setenta, mais cento e vinte, duzentos, não é? Não, 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 manda mais dez paus, anda que eu até vou aqui atrás as coisas do banco. Eu tenho ali outro cliente. Dizentos e dez, duzentos e dez. Dizentos e oito, nove, e os outros dez que chegaram agora, ok. Está feito, amigo. Alguma coisa é só ligar, ah? Está bem, está bem. Como o senhor tem com a perna. Não me esqueço, fizeste também e... Opa, vou aqui, se precisar, cá estarei. Está bem, obrigado. Está bom? Com licença. Obrigado. Foda-se. Isto é que foi. Boas, malta, como é que é? Vamos aqui a trabalhar no táxi, a ganhar a vida. Sete mil paus. Estamos quase a ter o nosso carro de sonho, custa 12 mil. Oh, amigo, é, é, é. Eu vi mais depressa que pude. Pois, pois. E já desmarquei um cliente. Pois é. Leva-me lá para o sítio dos apreendidos, faz favor. Está longe. Tu gajo me pode deixar a moto ali estacionada a 2 minutos, enquanto vai ao hospital, revoco-lo logo. Isto anda tudo a caça à multa. Mas será que revocaram ou roubaram-na? Poda-se, Deus me livre e guarde. Ah, pois, ah, pois. Então não é que eu comprei uma motazinha que me lembra a mota que a minha mãezinha me tinha oferecido e eles deram-me um banco à tigresa, parece-me para a casa de alterna. Daquele banco que estava em casa de alterna. Ai, com caralho. Aquela merda que é uma vergonha andar com aquilo. Você tem que ir à oficina drogar isso, o padre. Olha já o que eu vou fazer. Até dizem, olha o padre, o padre anda no puté, o padre anda no puté. Da minha pobre, nunca na vida. Ai, Jesus, isso é uma vergonha, o seu padre. É uma vergonha. Você não pode andar com isso. Você não pode andar com isso. Se olhar bem, aquilo ainda tem lá umas manchas brancas, que aquilo parece... Parece o quê? Nada, nada, nada. Iogurte de morango? Não me guarde, não me pode fazer isso com isso. Tenho que resolver isto rapidamente, senão a minha reputação está em risco. Pode ser, o que poderia de bem era vender a moto e andava sempre táxico. Ficava-se o chofer privado. Então? Olha. Olha aí. Podes entrar aqui. Não se preocupe. Eu por si... Oh, seu padre, são 100 e 150 que tínhamos falado. Não, não. 110. 110, 110. Eu decidi por este bocadito, isto era 30 euros e bem pago. 110, 110. Mas o gasóleo está para a cara. Deixa-me só ver se a moto está aqui onde vou mandar embora. Veja lá. Eeeeee, oh seu padre. Eeeeee, isto não é nada. Isto não é nada. Olha, você fez aqui uma grande compra. Eu já tive uma destas. Vendi logo, passado dois minutos. Anda muito, ela anda muito. Ela anda muito. É nesta bota com a gentice que eu vim enchar-se a velocidade. Foda-se, saco, caralho. Não, isso aí já mentiu. Isso. Isso não, isso não. Olha para mim aqui direto para a esquadra. Toma lá. 110. 110 dólares, então. Se tiverem nota, agradecia. Toma lá. Você deu-me 15. Estou a se cuidar, não tenho mais. Pois, já estão... Dá transferência, transferência, transferência. Conta o número 1. Qual é? Número 1. Estás-me a ligar para quê? Não quero. Foda-se, então alguém me ligou. Foi você. Deixa-me ver aqui. Estes de telemóveis não prestes nada. Deve ser isto aqui na carteira. O alete. Foda-se. Está quieto. Foda-se, deixa-me pagar. Fiz sem querer. Você é padre quê? Paulo Camará. Transações. Manda isto para onde? Transferir. Qual é o teu número? O meu número é 1. Foda-se, é curto. Estou 15 anos. Há 15 anos menos de estudar. Mande lá, mande-me lá senti 10. Estou. 90. Estou. É o taxista, é o Hélder. Estou. Estou. Estou, amigo. Está tudo bem? Está tudo, diga. Olhe, precisava aqui de uma bolezinha, pá. Bolei ou não dou? Faz-se ao serviço. Pode-se, você não dá-me uma bolezinha só? Não, não, isto é, é um serviço pago, amigo. Desculpe lá. Você leva por quilómetros. Depende, é quando você está. Eu faço já um orçamento. Eu estou mais ou menos aqui em Sandi. Ai, com o caralho. Ai, Jesus, que eu estou caindo mais que no aeroporto. Ai, Jesus, eu vim agora trazer-me um casal amigo. Um casal que vai para Cuba. Mas eu sou só um. Ouça lá uma coisa. Em Sandi é onde? Espera aí, seu padre. Estou aqui, seu padre, que também abençoá-los que eles vão ver um globo de mel. Me casaram por subir. Em Sandi, mais ou menos aqui há barra da reciclagem. Ui, com o caraças. O pé da reciclagem, isso há de ser, sim senhor. É ali mais ou menos ao pé do curso. Sim senhor, olha. É para voltar para baixo. É. Ora bem, isto posso lhe fazer 450 dólares. Obrigado, amigo. Diga. É continuação. Roubar é com arma. Foda-se, 450 dólares. Olha. Mas onde está-se então, cara? Pronto, é assim, isto é um serviço que não conta só gasolina. É o carro, é o trabalho, é os quilómetros. Eu estou aqui nesta zona. O máximo que eu lhe posso fazer, não posso tirar nem mais um cento e mais 400 dólares. E já lhe estou, levo águas e tudo para você. É-me aí. 250 dólares. Não quero água, não quero nada. Só quero mesmo a boleia. Quanto? 250. 250? Sim senhor. 300, fechamos. Diga. 350, fechamos. 200. Não posso, amigo. Pronto, olhe. Agradeço. Boa continuação. Com licença. Fazemos assim. Dou-lhe 200, 600. Pronto, ele vai voltar a ligar. Tu não tens vaga para trabalhar, que essa merda ganhas bem. Ganho bem, ganho. Ganho bem. Ainda que... Já viste um padre taxista? O sonho que era? Foda-se. Sonho de quê? Tu não tens comigo 200 e tal euros, estás a brincar. Mas já viste o serviço que eu te faço. Qual serviço? Pegas-me no sítio A, levas-me ao sítio B. Toma lá uma água. Olha, espetáculo. Uma, uma. Eu deito o pack. Dá cá. Dá cá as outras. Dá cá que são mini-águas. Dá cá as outras. Fica com uma. Mini-águas? Anda lá, que são garfinhas pernas. O fino também agora para não ser 1,20 euro é 1 euro, mas só traz 0,15. É lambreta. Finos. É lambreta. Toma lá. Ô seu padre, como é que eu lhe ia dizer? Se você me transferiu 90 e antes tinha transferido 15, as contas me batem certo, não é? Pronto, mas é o desconto. Desconto de quê? Que eu ainda lhe estou a dar uma água. O desconto de cartão jovem, exatamente, deste mágoa, são 5 euros. Pronto, eu vou lhe pedir adequadamente e Jesus estiver a vê-lo, o que você está a fazer. Mais água que é assim, que dá 110. Mas foi eu que lhe dei a água, não foi você. Isto é o seguinte. Olha uma coisa. Olha uma coisa. Você vai roubar, Jesus está a ver isto, não é? Está bom. Jesus! Mas ouve-me com atenção. Ouve-me com atenção. Sim. Tu querias comprar umas calças que custavam 50 euros. Não quero. Diz-te, 25 ao teu pai e 25 à tua mãe. Ficaste a ver 25 a cada um. Correto? Certo. Pronto. Chegaste na altura de pagar e a senhora disse, olha, vou-te fazer um desconto, as calças ficam por 45. Então, trouxeste 5 euros para casa. Correto? Levas de 50, mas trouxeste 5 porque foi só 45. Certo. Estamos entendidos? Certo. Chegaste a casa. Pá, tinhas uns 5 euros, deste 2 euros ao teu pai e 2 euros à tua mãe. Porque não querias estar a dar mesmo. Gostas de andar com moedas de 50 centimos, ficaste 1 euro a tu para ti, deste 2 euros a cada um. Sim. Correto? Certo. Ficaste a ver 23 a cada um. Vias 25, deste 2. Certo. Pronto. Então, 23 mais 23, 46. Certo. Mais 2 que tu deste a cada um, 50. Mas tu ainda tens 1 euro na mão. Mas te veste? Sofá, continuação. Sofá, espera aí. Estou a dizer puta agora no ava. Mas faltam 5 dólares. Sofá. Pô, é uns 5 dólares que ela te deu de troco e tu deste 2 ao teu pai e 2 à tua mãe. Ainda tens um no bolso. Vais a pensar nesta e quando descobrires o que é que está aqui mal, depois vens falar comigo e eu dou-te uns 5 euros. Sou pá. Sim. Já descobriste? Falta. Então sou 25, cada um te deu. Tu deste 2 a cada um, ficou 23. Correto? Sim. E tu ainda tens 1 euro na mão. Foda-se, como é que isto pode ser? Vais a pensar nesta para casa, Hélder, e amanhã a gente fala e eu dou-te uns 5 euros de tudo descobridos. Até, mas espera lá. Porquê é que estás a adicionar os 2 euros? Se já... As casas custavam 50, mas a senhora fez-te o desconto e ficou por 45, trouxeste 5 para casa. 5 euros de sobra de troco. Tu devias 25 ao teu pai e 25 ao teu mãe, começaste a pagar a conta destes 2 euros a cada um. Depois não gostas dos meios, guardaste 1 euro para ti. Pronto, então mais 23, mais 23... 46. Pronto. Mais 2 euros tu deste a cada um? Não, mas isso já está descontado. Não, tu tens que se matar. Tu deste e os tens que contar com eles. Então, mas o género desconto aí. Pronto, então ficas só com 46. Então. Vais a pensar nisso hoje e a gente amanhã fala melhor. Vá, continuação. Esta é difícil, não é para qualquer um, Hélder. 23 mais 23, 46. Tu já deste 2 euros a cada um, 50, mas tu ainda tens 1 euro. É aqui que está o segredo. Não, seu caralho. Oh, espera aí. Ei, se eu não meto os 2 euros deles, também não meto o meu. Até se não metes os 2 euros deles, é onde? Até se eu já os contei nos 23. Sim. Até mas não é dinheiro igual, é? Sim, mas eu em vez de somar o meu euro, tenho que o tirar. Pronto. Aparece os 5 euros. Anda cá. Ah, foda-se. Está a ver. Sim, senhor, Hélder. Ok. Pronto, eu somo eles um gajo, não é? Então, se é 23 e se eu não vou contar esses 2 euros de cada um, eu não posso contar o meu, tenho que o tirar. É o meu conduto, eu sou um gajo honesto, vou falar os 5 euros. Foda-se. Foi boa. Foi, foi. É o 1, é para o 1, não é? Mas ainda deu para tu pensares um bocadinho. Sim, deu para eu pensar. Por que estás-me a foder aqui com os dois, que estava 46 e já tem o outro euro. Claro, tem que ser descontado e não adicionado. Ah, exatamente. Sim, senhor. Olha, eu fiz-te os podidos na minha consideração. A continuação, a mim, com o resto de serviço e que fazes muito dinheiro. Foda-se, esta é boa. Obrigado. É esta boa, pá. Foda-se. Estava difícil. Não há tipo pensar. Não estava a entender. Isto é confuso ao início. Não é? Foda-se, esta é boa para fazer. Não sabia esta. Mas safei-me bem. Mas calças custam 50 paus. Ela fez um desconto e ficou 45. 45. Cheguei a casa, dei dois, fiquei com um. 23 mais 23. Mais os dois, que dei a cada um. 46. 46. 46. 48, 50. Então, gente, falta um euro ou 51. Foda-se. Que raio de conta. Sim, o herói é meu. Eu sei, eu sei. Já? Já não conta? Já, por isso é que eu achei isto uma da estranho. Ok, ok. Epá, esta é boa, caralho. Foda-se. Ei, buchula a gente assim. Esta é muito boa. Como é que eu não conhecia esta merda? Ora, muito boa noite. Cabe com... Alder, conduto... Táxista. Olha lá, sou eu. Olha lá. Sim, diga. É das gajas de mim, por caro ou não? Por 350 sou. És um gajo humilde, caralho. Obrigado. Isto era um teste. Isto era um teste. Eu estava à espera que tu me disses assim. Ai, agora não tens boleia, agora foto. Agora não te vou levar mais caro. Mas não, porque tu é um gajo humilde. Não vou levar, pá, porque eu não trabalho assim, pá. Infelizmente, eu tenho que trabalhar e tenho que ser justo. Para o cliente e para mim, né? Mas tu é um gajo justo. É que se fosse eu, eu teria feito isso. Pronto, mas eu sou um gajo justo, pá. Eu sou um gajo honesto e não posso fazer isso. É contra aquilo que eu sou e a pessoa que eu sou. Percebes? Não só cobre os seus valores e os seus princípios, não é? As coisas são assim. Eu não te estou a roubar, mas também não quero perder dinheiro. Percebes? Claro, claro. Está bem. É assim que as coisas funcionam e é assim, pronto. Bem, mas agora, entretanto, a regia é boleia mesmo, mas era só um teste, que era para ver se era de um gajo humilde, que assim agora já sei que posso contar contigo. Pronto, alguma coisa que tu precisas, pá, é só me dizeres. Está bem? Ok, ok. Sem sentimentos múlios, um grande abraço. Ora é essa. Não, deixa só explicar-te aqui uma situação. Sim. Conhece aí uma loira que anda aí nos táxis, está meio uma Maria do Cardo, ou caralho? Opa, não, porque eu vou-te ser sincero. Para mim, os meus colegas não são meus colegas. Os meus colegas são inimigos e essa gaja ainda nem se quer ouvir falar nela. Eu ando a tirar a pinta aos taxistas todos. É que eu levo a 50 dólares o quilómetro. Mas é maluco. Mais vale ir a pé. Não, ô amigo, olha, eu digo-lhe uma coisa. Se quer um bom serviço e não quer ser roubado, ligo para o helder-conduto. Opa, o que é, é. Pronto, e eu sou um gajo que levo águas no carro para os clientes, às vezes até levo comida, não peço gorjetas, e não estou aqui para roubar. É o que é, pronto, as contas estão feitas. Percebe? Não há... Estou sem seguro. Estou sem seguro. Passou no teste. Passou no teste. Ora é essa. Ora é essa. Há uma coisa... Olha, já agora. Vou-lhe só deixar aqui. Diga-me lá. Se você achou que eu fui militar e me quiser dar uma oferenda por isso, é conta número 1. Se não quiser, está tudo bem na mesma. Pronto. Quando andar consigo. Quando andar consigo. Quando eu precisar de um táxi. Ok, combinado. Um abraço, amigo. Vou trabalhar por si. Mas tem que ter batatas fritas. Tudo. Não se preocupe, amigo. Quando você me ligar, lhe garante um pacotinho de batatas. Eu vou-me lembrar, hein? Como é que você se chama? Salvador Esperança. Salvador Esperança. Sim, senhora. Se não tiver pacote de batatas, não há gorjeta. Não há problema, amigo. Quando você me chamar, lá estarei com um pacote de batatas. De ketchup. Certo. Combinado. Obrigado. Ora é essa. Um abraço para si. Com licença. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pronto. Whatever nada. Anda com isso, caralho. Vai lá. Vai lá que não quis roubar. Não quis. Nem passou para a cabeça. Não passou porque eu não sou assim. Percebe? Com a tamanho de um gajo a trabalhar. Ai, Jesus. Foda-se. Eu ando doido. Estou. Possa. Aparece um coirato seca. A tua espera. Estão me ligarem e não sei o quê. Sim, mas eu estive aqui com a minha sobrinha. Eu estava aqui a ajudá-la. Olha, queres conhecê-la? Claro. Não há problema. Pronto. Só para avisar. Pode já fazer no orçamento de ir e vir. Isto é 500 e 600 dólares, tá? Posso fechar, não? 200 máximo. Vocês andam enganados. Ai, não sou vocês. Ai, foda-se. Não sou... Quais... Qual espanhol? Ai, 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 aqui é português. Ai, caralho. Olá. Olá. Alô. Tudo bem? Muito obrigada. Então, tenho o prazer de estar a conhecer a menina. Marlene é a minha sobrinha. Ai, a Marlene. Tchau, man. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.